Quarteto da Maré, Pedro do Rio não tem jeito E Pedro, Elvis É empolgação, coragem, é empolgação, coragem O gol de lá no Pinheiro, que as frentes dá sacanagem É empolgação, coragem, é empolgação, coragem Se envolve com o Cinegal, que é Didi dá sacanagem Se envolve com o Didi Marlo, que é Didi dá sacanagem Se envolve com o Labirinto, que é Didi dá sacanagem É empolgação, coragem, é empolgação, coragem Se envolve com o Pedro Henrique, que é Didi dá sacanagem É empolgação, coragem, é empolgação, coragem Se envolve lá no Pinheiro, que as frentes dá sacanagem É empolgação, coragem, é empolgação, coragem Se volve com Pedro Henrique, se é Didi da saca mais Se volve com Didi Marlo, se é Didi da saca mais Se volve com o labirinto, se é Didi da saca mais Em fugação, coragem, em fugação, coragem Se volve com o cineval, se é Didi da saca mais Se vai dentro da maré que tá gostosão Tá bom, tá muito bom Pra putaria que o bagulho é bom É bom, é muito bom Pode curtir Pedro Henrique que o moleque é bom É bom, é muito bom Na vila do Piero que tá gostosão Tá bom, tá muito bom E aí mano, o Rick TV Pra mim tem uma explica danada Quarteto da maré Pego do Ninho, não tem gi E Pedro Elvis É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve lá no Pinheiro, que é a frente da saca mais É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve com o sinegal, que é Didi da saca mais Se volve com Didi Marlo, que é Didi da saca mais Se volve com o labirinto, que é Didi da saca mais É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve com Pedro Henrique, que é Didi da saca mais É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve lá no Pinheiro, que é a frente da saca mais É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve com Pedro Henrique, que é Didi da saca mais Se volve com o Didi Marlo, que é Didi da saca mais Se volve com o labirinto, que é Didi da saca mais É empolgação, coragem É empolgação, coragem Se volve com o sinegal, que é Didi da saca mais Esse paqueto da maré, que tá gostosão Tá bom, tá muito bom Vem pra futaria, que o bagulho é bom É bom, é muito bom Pode ir pro DJ Fred Henrique, que o moleque é bom É bom, é muito bom Na vila do Pinheiro, que tá gostosão Tá bom, tá muito bom